Olá, para você que nos escuta, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma programação do projeto Derressol Cultural. Derressol é a homenagem do Sesc ao famoso pregão maranhense que faz parte da memória efetiva do nosso povo, o que inspirou esse projeto para impulsionar a cena artística local, levando ações culturais em formato online para os diversos públicos. Aproveitem e fiquem ligados nas séries de podcasts do Derressol Cultural. Olá, meu nome é Lutécio Lopes, sou brincante do grupo de reisado Encanto da Terra, já faz seis anos. Sou caxiense e participo também dos grupos folclóricos Dança do Lili, Chachá do Candeeiro Encantado, grupo de cacuriá da Dona Roxinha e também tem um grupo de dança chamado Cosmos e Balaz. E ao meu lado está Sebastião Chinês. Bom dia, meu nome é Sebastião Chinês, eu sou filho de Maria Rodrigo dos Santos, Luís Pereira dos Santos, nasci na Junçária em 1963. Tenho 57 anos e até hoje sou fundador do grupo de reisado Encanto da Terra e pra mim é um prazer muito grande. Seu Sebastião Chinês, fale um pouco sobre a sua infância, onde o senhor nasceu, o que o senhor fazia durante a sua infância, de que a sua família vivia, qual era o trabalho dos seus pais. A gente sabe que naquela época nada era fácil, né? A gente, quando era criança, naquele tempo já trabalhava desde cedo, né? É isso aí, rapaz. Minha infância toda, eu fui criado com meus pais, meus pais me criaram. Eu não sofri nem perigoso, porque meu pai trabalhava na roça, minha mãe e minha mãe era quebrando coco para dar o sustento dos filhos de casa. Hoje eu estou em frente ao grupo de reisado Encanto da Terra e sempre teve essa oportunidade para a gente estar com o grupo de reisada hoje. Seu Sebastião, o senhor já tem mais de 20 anos aí na cultura popular, né? Eu acredito que o senhor já tenha muitas experiências, vivências aí, desde que o senhor começou a ter essas práticas culturais do interior até a cidade, né? Então, continua um pouco aí sobre as suas experiências com grupos folclóricos, o que o senhor via, vivenciava naquela época até a criação do grupo de reisado. É isso aí, da minha infância, eu vendo a cultura, só que naquele tempo, um tempo atrás, eu não tinha muita experiência com cultura. Eu via, eu via, eu via, tudo enquanto aconteceu, eu achava bonito, que era o Bumba Boi, era o Bumba Boi, reisado, eu via o reisado, na época do festejo dos Santos Reis, eu acompanhava bastante e eu achava a interação de bonito, aquilo ali, bonito. Mas não que eu não tinha, a minha experiência era pouca. Era pouca, minha experiência naquela época era pouca. Eu acompanhava o terreiro de Macumba, eu andava no Bumba Boi, o Bumba Boi até eu cheguei a dançar, diminuindo o miolo, o miolo é aquele que brinca o baixo, o boi. Aí até hoje, aí eu cheguei a oportunidade de adquirir o reisado, hoje de fazer essa festa de reisado, hoje aí, aí pronto, eu acabei mais de ficar mais experiente nos grupos, em grupo. E ficar mais por dentro da cultura que está passando hoje. Hoje que a gente, a cultura hoje é uma paz pra gente, é uma alegria, leva só alegria. O senhor me contou uma vez sobre uma história, na sua infância, que ia ver o grupo de reisado do seu primo, né? O senhor saía escondido, voltava, quando chegava, já tinha uma conversa com o pai, não era? Era, não era um primo, era o meu irmão. Meu irmão brincava, tirava risada também, às nove de noite. Aí eu, eu perdi pra mim, pra mim se acompanhar também. Eu saía, às vezes, com chuva, no tempo era chuvoso, eu saía acompanhando, porque eu não chegava em casa, minha mãe tinha que, eu tinha que explicar pra minha mãe pra onde é que eu estava. Só que minha mãe não ia muito atrás, porque eu sabia que era tudo a diária da família, a festa, a brincadeira. Vinte anos de estrada, né, seu Sebastião? É, muitos anos, muitos anos fazendo cultura. Mas, é, conto-nos sobre o surgimento, né? Sobre a origem do grupo, né? Que a gente sabe que tem uma história muito interessante aí por trás disso tudo, né? Que o senhor fez uma promessa pra Santo Reis, daí deu indício ao surgimento do grupo, não foi isso? Essa aí, o reisado hoje, eu assumi o reisado através de uma premessa, que eu acompanhava os caretas, acompanhava o reisado direto, onde eu morava, no interior, onde eu morava, aqui na cidade que eu cheguei pra Caxias também, eu acompanhei o reisado também no Armo do Grosso. Aí hoje, hoje eu tô com o reisado em Cano da Terra, aí fiz uma premessa. Se eu ficasse bom, eu ia festejar o Santo Reis até, quando Deus chegasse o tempo de eu me tirar. Aí até hoje eu vivo fazendo essa festa do reisado, junto com meus amigos. Quando eu assumi o grupo, quando eu comecei a funcionar com o grupo, aí começou a praticar uns amigos, já entendia que é mais perante que eu. Aí nós botemos na altura que nós estamos hoje, do reisado. O senhor sempre foi acompanhado, como o senhor falou, dos seus amigos que ajudavam, né? A gente tem grandes pessoas que estão no meio, ajudando, como o seu Lindomar. A gente perdeu recentemente o nosso amigo, companheiro Antônio, né? Mas teve outras pessoas também, né, seu Sebastião? É, teve muitas pessoas que participaram do grupo no início, já tinham experiência. E hoje, hoje, nós tínhamos o Zezinho, que faleceu há pouco tempo. Tinha meu irmão, que era o Antônio Rodrigo também, que há pouco tempo também faleceu. Lindomar, tinha o Furtuoso, tinha o Pedro Rosa, tinha o Pedro Rosa. Joaquim, que iniciou no violão. Dono Antônio, que batia no batocão, triângula, e assim. O senhor também, durante esses anos todos, o senhor teve várias experiências dentro do grupo, né? O senhor já foi tocador, brincador, hoje é cantor. É, hoje eu tive muita experiência no grupo. Porque cada ano que passa, cada ano que passa, vai criando coisa nova dentro da brincadeira, dentro da brincadeira, aí vai criando música, vai fazendo música, e vai dando certinho no jeito da dança. Eu já toquei, dançava, brincava também de careta também. Aí hoje eu fui entrando no estilo de ser cantor também, ser cantor do grupo também, e é isso aí. Os reisados, a gente sabe que o reisado, principalmente para essa região dos cocais, a vestimenta deles é uma das mais diferentes das brincadeiras folclóricas, né? Que é aquela vestimenta de palha, aquela máscara de couro, ou então de borracha. Mas tudo aquilo dá um trabalho muito grande para confeccionar, né? Então eu queria que o senhor falasse aonde o senhor aprendeu, com quem aprendeu, e as pessoas também que confeccionavam junto com você, ou no grupo, para fazer essa vestimenta tão diferenciada, né, dos grupos folclóricos, que são as chamadas palhas dos caretas. Olha aí, de primeira, antigamente, eu aprendi junto com meu irmão, minha irmã quando começou a festejar, tinha uns amigos da gente que vieram do Pioí, não era, hoje, hoje, aqui, nós usamos a palha de Buriti, mas naquela época, ele usava a palha da Carnaúba. Ele fazia, meu irmão, e eu ia, agora, sempre fui curioso, e ele sempre aprendi, começava a fazer, ele me dizendo como era. E quando nós agradecemos, lembra, para fazer as palhas de, na palha de Buriti, é para os outros amigos também que me ajudou, dizer como era, e então nós testemos, fazendo, fazendo, eu mesmo aprendi a fazer. A gente sabe também que fora as palhas, tem as máscaras, né? Porque muita gente se amedronta, intimida as pessoas com essas máscaras que têm uns formatos, assim, meio que diferenciados, né? Então, conte para a gente também como foi que o senhor aprendeu, quais os materiais usados para confeccionar as máscaras. A gente aprendeu, a gente aprendeu fazendo, fazendo no risco, a gente riscando no papel, aí, tinha uns garotados que aprendiam também a fazer, e mostraram o que ia passar lá para a gente, e a gente fazia. Tem um tempo também que a gente criava também, o pessoal fazia também, naquela, no tempo que o pessoal tinha medo, no tempo que o pessoal tirava um cordombode, fazia uma máscara de cordibode, tudo enquanto, de frango, tudo isso aí, foi a fazer a máscara. Hoje não, hoje a gente faz na sola, faz no TNT, faz de linha de crochê, fazer barro, fazer essas corretudinhas, assim. Fora os caretas, né? Que tem a vestimenta de palha, tem as máscaras feitas de borracha, ou de couro, no meio da brincadeira também a gente tem os brinquedos, né? Que são os bichos, as burrinhas, tem o boi, tem o galo, tem a ema, a sariema, e a gente vê que são bem ornamentados, né? Dá um trabalho grande fazer, ornamentar, mas conte para a gente como foi a ideia de quem as pessoas que criam, que a gente sabe que é por debaixo de toda aquela beleza de pedrarias, de tecido, né? Tem aquela, toda aquela armação que é feita de forma artesanal, que é de cipó, né? Então conte para a gente como é feita a confecção dos bichos. Isso aí, a confecção dos bichos foi o, tudo foi através de amigos, de amigos dentro da brincadeira, do grupo, brincante que vinha para dentro da brincadeira e ia fazer um desenho num papel, uma coisa qualquer, a gente começou a achar um cipó no mato e rolava, até dar certo. Na ema, na sariema, burrinha, tudo é feito no cipó. Dentro da brincadeira, a gente sabe que não tem só os brincantes, né? Só os caretas, só os bichos, que são os animais utilizados para brincar no meio do salão com os caretas. Mas a gente sabe que tem os músicos, né? Tem a banda, que são formados de pessoas que há muitos anos vêm ajudando o senhor, vêm tocando, fazendo alegria junto no grupo. E conte para a gente quais foram os primeiros instrumentos utilizados e, hoje em dia, quais são os que fazem parte na banda. O primeiro instrumento que nós tocamos foi o grupo, foi um violão. Tocado pelo Joaquim, falecido também, tocava violão junto com a gente. Quem fez tudo na brincadeira também, ele. Aí, lá pra cá, lá pra cá, hoje a gente cresceu o grupo mais um pouco, a gente tá, a gente tá, em que botou o João, que é o guitarrista, bom. Aí, judô também. Todos que chegam lá em Carapá, eu vou tocar isso aqui, ele tá ajudando, ele tá fazendo uma parte dele. O João, que toca na guitarra. Tem o diolinho também, que toca em contrabaixo. Tem o Silvinha, que toca a sofona. Aí, meu irmão tocava o zabumba, mas faleceu. Aí, pra esse ano, a gente tá caçando outro zabumbeiro. E tem também o senhor, né? Que já foi careta, brincava nas palhas, já foi brincante da burrinha. E o senhor hoje é o vocalista, né? O primeiro vocalista da banda. Tem também o senhor Lindomar, que toca o pandeiro, mas também é a segunda voz do grupo, né? É, também o Lindomar, que bate o pandeiro, é vocalista também. Tem o Antônio Chibala também, toca o triângulo, é a terceira voz também do grupo, também. E aqui dali, tudo só amigo, que faz parte da festa. E se tem banda, tem que ter as músicas, né? É óbvio, né? Seu Sebastião. E a gente sabe que o grupo de Reisado do Encanto da Terra, ele vem com um repertório vasto, né? Onde a gente toca das músicas de temática de cada bicho que entra na brincadeira, como por exemplo, o boi, quando entra, ele tem sua música. A burrinha, quando entra, ela tem a sua música especial dela. E assim vai, a Ema, a Sariema, cada bicho tem sua música que é tocada. E sobre a origem dessas músicas, a gente sabe que tem algumas que têm de origem popular, né? São de origem popular e outras autorais. São criadas pelo senhor e junto a amigos. Fale sobre a gente, sobre quantas músicas o grupo tem, as que são de composição de vocês e outras que são de origem popular. A de origem da origem, a origem que a gente tem, a gente tem mais ou menos de nove a dez músicas do grupo que a gente criou, dentro do grupo, a gente criou, a gente fez, fizemos. E que a gente, quando a gente pegou o grupo, a gente já via, já via cantando, todos os realizadores que cantam ela, nós chegamos e já achemos. A gente vai cantando as nove anos que a gente vai pelo festejo, não pelo festejo, a gente vai, todo mundo canta ela. Tradicionalmente, a primeira música que o grupo canta é a Ladainha de Entrada, né, seu Sebastião. Então, é aquela música onde a banda inicia a tocar, o senhor começa a cantar, e quando o grupo é apresentado, por exemplo, no arraial, os caretas ficam do lado de fora, e quando a música começa, eles começam a entrar dentro do tablado, do arraial, ou da quadra. E quando é a apresentação, nos festejos, é essa música que é utilizada na porta da pessoa, que chama a brincadeira, para adorar o santo. E quando é tocada, é como se fosse uma chamada, né, do dono da casa abrir a porta e receber o santo, enquanto os caretas ficam ali brincando, né, soltando os seus versos para chamar a pessoa da casa. Não é isso, seu Sebastião? É isso aí. Ué, como a nossa banda, a banda, a banda que a gente tem, na tocada da noite, na tocada da noite que a gente toca com a imagem do santo, nós começamos lá da linha do reisado, a gente não fica a banda completa, a gente anda com uns abombazinhos, um tamborzinho, uma guitarrinha só, e uma caixinha de som. Essa música, ela está em todo lugar. Nós está na noite, nós cantamos na porta da comunidade, no arraial, nós cantamos na porta da uma casa, nós vamos para a porta da uma casa, a pessoa já sabe que é o reisado, ele vai receber. Se nós estamos no arraial, mesmo se o pessoal do arraial não está entendendo que é aquela brincadeira, mas tem muita gente de redor que vai saber o que é o reisado que está cantando. Agora, canta para a gente aí, faz só uma palhinha aí, para a gente ver, escutar a ladainha de entrada do reisado. Era mais ou menos assim, ó. Ou de casa, ou de fora, menina vem ver quem é, ou menina vem ver quem é, santo rei na sua porta, quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. É desse jeito aí, em todo lugar que a gente chega, a gente canta a era, é no arraial, na novena, nós chegamos na porta, cantamos a casa de satoada. E a segunda música que a gente canta é uma das mais queridas, né, que é da nossa burrinha, que faz parte dos bichos que brincam junto com o reisado. A burrinha é muito querida, né, e a música também, quando toca, o pessoal gosta muito, né, Sr. Sebastião? Conte um pouco sobre essa, a origem da música da burrinha, né? Olha, a música da burrinha, a burrinha, a burrinha é um brinquedo que usam para abrir a brincadeira, começar a brincadeira, na burrinha. Aí, o que é que nós estamos falando da burrinha? O que é que é burrinha? A burrinha é um jumentinho que Nossa Senhora, que Maria carregou o José, andava com o José, o menino jesuí em cima dele. Isso daí, isso daí. Aí, hoje, no reisado, hoje, a gente chama burrinha, todo reisado tem uma burrinha. Todo reisado tem uma burrinha. Mas, sinceramente, a burrinha hoje está no reisado, não é por causa do jumentinho que Maria andava carregando, Jesus puxando, com mais José, Maria e José. Que tome, tome a burrinha, vem beber, mingau, tome, tome a burrinha, vem beber, mingau, tem açúcar, tem manteiga, na colher de pau. Ei, 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 vamos variar Ei, 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 vamos variar Como todo bom maranhense, a gente tem que falar também do Bumba Boi A gente gosta muito do Bumba Boi E dentro do Reisado tem o Boi, tem a brincadeira do Boi também E tem a música dele Fale pra gente do significado do Boi dentro da brincadeira e da música também dele O Boi, o Boi era uma peça O Boi foi uma peça que estava junto no nascimento de Jesus também Aí hoje está dando Reisado também, hoje cantando Não é dizer que essas músicas foram criando Reisado Tudo Reisado a gente está criando de um passando para o outro A gente vai cantando com o Boi também O Boi também está na festa de São João, na festa de São José Na festa de Fé de tudo, o Boi está presente Então não podia deixar que não estivesse no Reisado também Como eu falei antes, a música já vem de origem de todos os Reisados Quando a gente já encontrou todos os Reisados que começaram Começaram fazer a Fé de São José Se brinquei tudo e cantar, cantar, cantar Porque já vinha, tinha um pra cantar, vinha cantando lá adiante Já está na frente A gente está indo atrás devagarzinho cantando Caixando e cantando, cantando também E agora a gente vai falar da Ema, né? Seu Sebastião, um bicho exótico que anda na brincadeira Dentro dos caretas, lá no meio dos caretas Ela fica com seu bico para lá e para cá Na intenção de bicar os caretas Tem aquela brincadeira toda, né? Fala da gente sobre esse bicho Sobre a música dela também Olha, a Ema, a Ema, a Ema também é orista Também é antiga também De música E a Ema é orista também Ela é um passo antigo também Uns anos atrás Aí no sertão Tempo com aqueles gados Fazia aquele maiador Ela sempre estava junto dos gados Dos boi Beliscando, catando Aqueles boi Aí hoje a Ema A Ema hoje é um passo Um tempo de passo É grande É um dos passos maiores de todos Aí nós criamos também A Ema também é botada no reisado Roradinha também de cipó também A música dela é mais ou menos assim O Ema, o Ema, o Dança Sariem Olha o papo da Ema Dança Sariem Olha o pico da Ema Dança Sariem O Ema, o Dança Sariem O Ema, o Ema, o Dança Sariem Olha a asa da Ema Dança Sariem Olha o passo da Ema Dança Sariem E a gente vai falar agora Sobre a Negavé Que é um personagem Que chama muita atenção Quando entra na brincadeira Sem falar que ela é grande É alta Tem uma certa beleza Particular dela mesmo Mas ela tem um significado Muito interessante Para os caretas Fale para a gente sobre isso Olha a Cabeia de Fogo A Negavé Acabei de estar no reisado hoje Ela sai vindo como que seja mãe Dos caretas tudo Todos os caretas Se ela sejam mãe Porque antigamente A Negavé a Cabeia de Fogo Ela era uma cabaça A gente colocava uma vela A gente só brincava no escuro E nunca quem chegava Acendia aquela vela E estendia Ela aclareava os olhos A cebrancelha O vidro e tudo A orelha e tudo A gente botou um tecido vermelho Que não acendia a vela Ficaria tudo Tudo vermelho Aí hoje a gente Modelaram um pouco O Chigraciano Quem fez ela Aí hoje Ele fez ela Ele fez ela No corpo de uma mulher Servindo de De mãe para os caretos E a música dela Quando é tocada A gente vê que a banda Quando vem a música anterior As primeiras músicas Elas são no ritmo mais Mais Devagarinho Aí a banda para E quando vem para tocar A música dela Já acelera um pouquinho O baião Conte para a gente Essa diferença de ritmo E se puder Solta a voz aí Da música da Negavé Para a gente A diferença que tem É porque Ela naquele momento Que ela está ali Servindo de Fazendo o papel De mãe dos caretos Ela tem que Os caretos Tem que acompanhar ela Aí como a gente O pessoal A gente da banda A gente começa A agitar Um pouquinho também Que é para ela também O nega marvado Tu matou meu gavião O nega marvado Tu quer matar meu gavião Foi tu Que matar meu gavião Foi tu Que matar meu gavião E nega marvado Tu quer matar meu gavião Nega marvado Tu quer matar meu gavião O negavé Canta o Perno da Luíra Vem com o Perno G Deixa a poeira voar 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 E a gente tem outro personagem Também que é muito interessante Que vem do folclore Aí das lendas brasileiras Que é o Caipora Seu Sebastião É o Caipora A gente pegou o Caipora Botando no risado também Apesar dele ser um brinquedo Ser um brinquedo Que a gente fez Transparente É porque ele tem uma lenda também Que ele também tem a história também Que é o dono das castas Do mato E hoje a gente está trazendo para o risado também Para mostrar para o povo também Como é que funciona Para todo mundo ter Preservar os bichos Um Caipora Um Caipora Ele é Os antigos Contra a história Os pessoal antigo Contra a história Que tem um Caipora É dono das castas Do mato Aí nós botemos Nós botemos hoje O Caipora Fizemos um boneco Para fazer aquela beleza Para estar no risado também E é isso aí E a música também É bem aceleradinha Você pode cantar para a gente aí Se você bate Não Essa daqui também Essa daqui é de nossa autoria também A música também do Caipora De nossa autoria também Que não chegou Já achou Aqui a gente já está fazendo A gente fez Está espalhada aí Senhor Eu tu te levanto Que Caipora chegou Senhor Eu tu te levanto Que Caipora chegou Eu danço a careta Eu danço Caipora Eu danço a careta Eu danço a careta Eu danço o Caipora Eu danço o terreiro Eu danço o que tu chegou Senhor Eu tu te levanto Que Caipora chegou Eu tu te levanto Que Caipora chegou Eu danço a careta Eu danço o Caipora Eu danço o terreiro Eu danço o que tu chegou E como a gente Quando tu citou aí Que o reisado de sapatia É no terreiro, né? Então acho que Num bom terreiro Não pode faltar um galo, né? Seu Sebastião Fale pra gente Desse bicho aí Que brinca junto Com os caretas Olha, por que Porque o galo Estou dando reisado também Porque o galo também Foi um também Que deu aviso Quando Jesus nasceu O galo foi Foi um das peças também Que ajudou também Dar o saber A humanidade Que Jesus Cristo Tinha nascido Você vê que Todo canto do galo Cristo nasceu Pode, pode Para a atenção Todo mundo Todo mundo Tá pensando Que é esse Mr. Mercury Não, mas tem um galo Olhando reisado Senhora, dona da casa Sai fora No seu terreiro Senhora, dona da casa Sai fora No seu terreiro Careta Canta na porta E o galo Dança no terreiro Careta Dança na porta E o galo Dança no terreiro A gente vai falar agora De um dos bichos Que mais chama a atenção Do público Quando está assistindo A apresentação Do reisado Que é o bicho Chamado Cavalo véi Ou particularmente Conhecido como babau Não é isso, Sebastião? Ele que quando entra É dando uma carreira Como se fosse Um cavalo brabo Dando coiçada no povo Só que na verdade É nos caretas Né, seu Sebastião? Que ele faz parte Dos caretas Então quando ele entra É uma brincadeira É um fogue danado Com esses caretas Né, seu Sebastião? Na verdade ali É para animar A brincadeira A animar a brincadeira Dos caretas A animação Para fazer a animação Do povo Só que a animação gostosa Que a gente brinca Todo mundo com cuidado Para não machucar o povo Aí o cavalo Aí a gente botou o cavalo Para fazer esse espetáculo Também Fica bacana Para você ver Que ele já é morto Já está morto A gente pegou Para trazer ele No restaurante mesmo Para botar a vida nele E a música dele É um baiãozinho acelerado Né, seu Sebastião? Solta a voz aí Para a gente Pois é Ele Sempre é Como a música É da autoridade Do grupo mesmo A gente não é Música pegada De outro grupo É da gente mesmo Eu botei meu bim no coxo Para chamar cavalo Eu botei meu bim no coxo Para chamar cavalo Meu cavalo Meu cavalo Meu cavalo Carita Talvez tem cuidado Senão o bicho te come Ali talvez tem cuidado Senão o bicho te come Meu cavalo Meu cavalo Meu cavalo Lembrando Que essas músicas Do reisado Elas são de autoria popular E de autoria Do seu Sebastião Com amigos As que são de Autoria de origem popular Já vem de muitos anos De muitas décadas Que são passadas De geração em geração Que são de grupos de reisado Para outros grupos de reisado E são músicas Que são retiradas De versos De sertanejos Que citavam Quando iam ao trabalho Quando iam para lavoura Das mulheres Que lavavam roupa E ali faziam seus versos Suas prosas E algumas também De até a voz Que cantava para os netos Ou até das mamães Que cantavam Para seus filhos E dormir Então é assim que Iam surgindo A maioria dessas músicas De origem popular E as de autoria mesmo Do grupo É criada pelo seu Sebastião E amigos também Durante esses 20 anos Foi uma jornada grande De apresentações Levando alegria Para o público E para os devotos De Santo Reis também Mas durante Esse tempo todo O grupo Ele teve suas viagens Em outras cidades E até povoado Aqui do município De Caxias E seu Sebastião? Olha A gente A gente viajou Para São Luís Foi muito A gente foi Um ponto bem bacana Lá A gente Levado pelo Jandir Jandir Gonçalo Que era o secretário De contratos Em São Luís Nessa época E levou a gente Fazia caminhada Lá corteira Na fé de Natal Maranhão de Natal Lá em São Luís A gente participou Tudo isso aí A gente participou O grupo Reisado Do Encanto da Terra A gente vem aqui Agradecer a todos Pela atenção Pelo apoio Aos companheiros Que ajudam também Seu Sebastião também Agradecer aqui A todos vocês É Só quero agradecer Essa oportunidade Que o grupo De Reisado Está tendo Está na visão Do Sesc A gente agradece É orgulho total O nosso grupo De Reisado É orgulho grande Até a oportunidade Agradeço muito Muito de coração mesmo Tá aí Seu Sebastião Chinês Fundador do grupo De Reisado Encanto da Terra A gente agradece Muito ao Sesc E pede a todos Também Que sigam as redes sociais Do Sesc E que compartilhem A programação Do projeto De Ressol Cultural Que é um projeto Maravilhoso Que está mostrando Um trabalho Excepcional Muito conteúdo Cultural Para o público E o grupo De Reisado Agradece muito Ao Sesc E a esse projeto Maravilhoso Um forte abraço A todos E fiquem com Deus Um beijo Do coração Deu morena Eu já vou embora Deu morena Eu já vou embora Eu só venho aqui Vela com a minha saudade Deus amigo Que deixei Na festa De um rei